Não é uma punição suficiente, não. A Secretaria Estadual de Saúde concluiu a sindicância que investiga irregularidade de servidores no SAMU. 33 médicos que não cumpriam a carga horária na central do SAMU, na capital, foram citados no documento. Vamos conversar ao vivo com o repórter Eduardo Carvalho, que nos traz mais informações. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Sérgio, e a todos que nos acompanham aqui no Banho de Cidade. A sindicância que durante três meses ouviu 40 depoimentos e analisou uma extensa documentação desse caso. E conseguiu apurar que pelo menos 33 médicos descumpriram a jornada de trabalho dentro desse iconograma do SAMU. Nessa etapa da sindicância, ela não é punitiva, portanto os profissionais não serão responsabilizados ou punidos nesse momento. A partir de agora, a Procuradoria Geral do Estado vai fazer uma investigação individual da conduta de cada um desses 33 médicos. E aí sim, eles podem ser punidos, conforme o que diz o Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Eles podem, inclusive, pagar, devolver o salário das horas não trabalhadas e também podem chegar a ser demitidos todos esses 33 profissionais. O documento tem 83 páginas, já foi encaminhado para o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, para o MP Federal e também para a Polícia Civil, que deve continuar a investigação desses 33 profissionais a partir agora de outra esfera. Então, todos esses órgãos já possuem o documento da sindicância da Secretaria Estadual de Saúde, que também tomou outras medidas após a divulgação dos casos. Foram instaladas câmeras de monitoramento para tentar evitar possíveis novos casos parecidos com esses. Então, já tem câmeras de monitoramento nas centrais do SAMU, no Rio Grande do Sul. Os médicos não cumpriam o horário total das jornadas e, conforme a denúncia, eles deveriam estar 12 horas no plantão e, em muitos casos, não faziam nem a metade dessa carga horária. As investigações contra eles seguem, portanto, agora em outras instâncias. Sérgio, volto contigo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Os bancos de sangue do Hospital de Pronto-Socorro e do Grupo Hospitalar...